Olá meninas e meninos, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Hoje eu vou gravar esse vlog, uma sexta com a gente. Amanhã começa a fase linha vermelha aqui em São Paulo de novo. E agora a gente vai para a academia, que vai ser o último dia de academia. Por enquanto, né? Depois só dia 19. E eu vou gravar tudo para vocês dessa sexta-feira, tá bom? Que a gente vai fazer. Enfim, então vamos lá. Gente, saímos da academia. Eu passamos em casa, tomei banho, lavei minhas tranças. Estou até com uma toalha aqui, ó. Porque olha como fica molhado quando lava. Fica pingando, então por isso que eu estou com essa toalha. Para ver se para um pouco. Mas lógico que eu não vou sair para a rua com essa toalha. Gente, peguei então um bolinho aqui. Nossa, estou com fome. Hoje eu posso comer as coisas, entendeu? Estou com fome. Comei só três torradinhas. A gente está indo agora lá na Liberdade. Era para a gente ir amanhã. Porém amanhã começa a fase vermelha, né? Aqui em São Paulo. Aí a gente decidiu ir hoje lá. Aproveitar o Thiago e ele queria ir em uma loja de aquário lá. Já estava tudo mais combinado para amanhã. Mas vamos ir hoje. Aí eu mostro tudo para vocês, tá? A gente chegamos praticamente. Aí só vamos nos arrumar um lugar para o carro. Para a gente ficar perto de onde a gente vai ficar, né? Gente, chegamos. A gente colocou o nosso carro aqui no estacionamento. O Thiago foi no banheiro. Já até vimos ali onde é o aquário que vem de peixe, essas coisas. Está aqui pertinho. A gente vai lá. Gente, a gente chegou aqui, ó. É nessa loja aqui, ó. Não, não fui eu que fiz o peixe espacial. O Thiago vai pirar lá dentro. Ele está falando no telefone. Ele vai pirar lá. Tem muita coisa, eu acho. Ou não, né? Não sei. O peixinho. Ai, gente, eu queria tanto nesse. Olha ele fazendo simbiosas, amor. Ele fica se esfregando nas plantas, ó. Só que o nosso carro é de água doce. É nosso carro é de água doce. Olha esse que diferente. E esses vão de água salgada. É muito lindo esse peixe. Ai, amor. Bom dia. Vamos fazer. Vamos fazer. Olha, olha, olha. 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 Ele fica tudo preparado, ó. Com a cabecinha de fora. Olha como ele é a cara dele. É um risco. Nossa, é engraçado. Não vai se eles acham vir, né? Colocaria a mão? Não. Saímos da loja de peixe. Agora estamos aqui na galeria. Nas galerias daqui da Liberdade. Qualquer coisa legal eu mostro para vocês. O Thiago já está vendo aqui na papelaria. N Mulher Nostalgie. Olha, essa aqui é boa. N Mulher Antiga. A folha é R$62,00. Eu pago R$50,00. O lápis da Triso Novo está R$22,00. Ali está R$36,00. Então, você vai colocando. Quando vai ver, dá para você comprar. Isso que dá saber o preço das coisas. Dá para ser os preços para ver lá. Gente, agora a gente vamos ir no pastel. O pastel daqui é maravilhoso. Então, a gente vai comer pastel. Está meio vaziozinho aqui. Sempre fica várias barracas de várias comidas. Vou mostrar para vocês. Pegamos nosso caldo. Vamos pegar pastel aqui. Meu filho segue você. Seu filho? Quem é o seu filho? Tem nove anos. Eu sou a Breno. Ele segue você no negócio. Ele gosta de desenhar. Manda um abraço para ele. Deixa eu mostrar um vídeo. Deixa eu mostrar para ele. Ele participa de concursos. Não. Está começando. Acompanhe o desenvolvimento do aluno. Conversa. Tudo por lá. A Telegram é o meu aplicativo. Como se fosse o WhatsApp. Amor, você está com o meu pastel. Mas já morreu. O pastel dele é de uma cara meu. Gente, vocês viram o pai de um menino que é inscrito no canal do Thiago. Reconheceu ele. Reconheceu ele no pastel ali. Famosinho ele. O pai de uma criança. Famosinho é ele. Saindo aqui no lugar que ele vai sempre. Que é amigo dele aqui também. Da papelaria. Gente, acabamos de sair da liberdade. Acabamos de sair da liberdade. Agora a gente vai... A loja de peixe. A gente veio nessa loja de peixe. Como eu falei para vocês. O Thiago queria vir. Porém, chegou lá e nem te interessou. Né, amor? Só tinha a King. King é o peixe que não me interessa. É. E é bom para quem tem aquário de água doce. Água salgada, quer dizer. Aí, tipo... Aí a gente vai agora em outra loja de peixe. Uma sexta-feira com a gente. Né, esse vídeo. Então, gravar tudo para vocês. Quando chegar em casa também mostra as comprinhas que a gente fez aqui na liberdade. Gente, eu acabei não gravando para vocês lá dentro da loja. Porque era tipo uma casa, sabe? Aí eu fiquei meio sem graça de gravar. Eu nem peguei a câmera. É, mas o Thiago comprou peixes. Não é novidade. Plantas. Quando eu chegar em casa agora eu mostro para vocês. Acho que agora a gente vai passar mais em nenhum lugar. Ah, você vai passar para comprar alguma fita, né? Ou não? É, mas acho que não vai ter. Vamos embora. É, então a gente vai ir embora. Gente, isso aqui a gente saiu. A gente passou no mercado. E a gente saiu. A gente só saiu só para ver. Sabe o quê? Para comprar planta para o meu aquário. Olha isso. Olha isso. Olha as sacolas. Meu Deus. Tem até a quitiga aqui dentro. Para cagar. Gente, graças a Deus estamos em casa. Olha só as coisas. Sacolas. Vou mostrar tudo para vocês, tá? Isso aqui eu gravei para outro vídeo. Que é meu presente do dia das mulheres. Essas duas sacolas. Gravei para outro vídeo. Ah, isso aqui foi naquela loja que eu mostrei para vocês, gente. Do Tiago. Que ele foi na papelaria. Aí o amigo dele acaba dando... O amigo dele foi da papelaria. Acaba dando vários presentinhos para ele. Isso aqui a gente comprou na loja lá de japonês. Eu estava doida por isso daqui. Porque eu vi uma blogueira, influencer, postando que empanou os filets de frango dela com isso. E ficou super crocante. Depois quando eu fazer a receitinha, como é que ela fez, aí eu coloco para vocês também. Tá? Isso aqui nada que interessa. É na loja de... Tipo, nada que interessa. De agora vocês vejam nada que interessa. É os peixes, gente. É o que mais me interessa aí. É, olha, os peixes dele, comprou comidinha. Essa comidinha que eu vi lá foi quanto? Dos cento e setenta. Mentira. Foi uns setenta reais. Setenta e oito. Gente, essa comidinha foi setenta e oito reais. Meus peixes merecem. Meu Deus. Eu como picanha, meus peixes não podem comer picanha. Aqui foram umas coisinhas que a gente comprou no mercado agora. Coca para hoje à noite. Active, a pão, nada demais. E só, gente, essas comprinhas. Essas aqui eu vou mostrar no meu outro vídeo, tá? Que a gente comprou também hoje. Agora o Tiago, ele vai limpar o aquário dele. Depois... Ah, a gente não vai fazer faxina hoje mesmo, né? Vamos fazer amanhã. Então, hoje a gente não vai fazer faxina. Vamos fazer amanhã cedinho. Aí mais tarde eu mostro para vocês o restante da nossa sexta-feira. A gente está na rua desde manhã. Tipo, desde a hora da academia, gente. A gente ficou o dia inteiro na rua. Tirou o dia, né? Também agora a gente vai ficar em casa. Durante quatorze dias, né? Quinze dias. Ficar só em casa, em casa. Nem para a academia a gente vai poder ir. Mais tarde eu mostro para vocês. Vamos pedir coisa para a gente comer. Vamos assistir filme. Mostro tudo, tá bom? Gente, a gente tomou banho já. Eu e o Tiago tomamos banho. Agora vou usar meus produtinhos. Que vocês viram já no vídeo passado. Para que que é? Passar tudinho. Eu acho que primeiro é esse aqui que eu tenho que passar. É... A de trigente. Tenho que passar. Aí depois eu venho com esse. Eu acho que esse aqui primeiro. Depois é o gel. Vou esperar dar uma secada. Depois eu passo o gel. Agora eu vou passar o gel. Prontinho, gente. Sai isso para secar. E é assim. O Tiago está entregando o sorteio agora, gente. Ao vivo. Lá no perfil dele. Vou jogar aqui, ó. Ou é 500 em material ou é 500 em dinheiro. Bem longe. Desde já. Já queria deixar bem claro que o ganhador vai poder escolher, né? Entre os 500 reais em dinheiro ou os materiais. O sorteio do Tiago foi entregue. Ó, aqui o menino. Nós mandamos mensagem para ele que ele foi o novo ganhador. Ele falou que está tremendo. Aí nós perguntamos se ele vai querer o dinheiro ou os materiais. Gente, aqui chegou nossas esfirras. E é assim que a gente termina a nossa noite. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau!